O melhor de Deus está por vir na sua vida. Um tempo de colheita extraordinária, sobrenatural. Portas abertas, é o que eu declaro e profetizo. Você vai dar a volta por cima, de cabeça erguida. Você vai sair dessa situação de vexame, de afronta, de perseguição, de medo. Tinha gente que estava triste, decepcionada, frustrada, magoada. Foram inúmeras situações contrárias e você não entende até hoje por que você foi setada, por que essa pessoa te inveja tanto, por que algumas pessoas saíram da sua vida para você conquistar, para você prosperar. Pessoas erradas na caminhada da nossa vida geram tempos trágicos, não dá para reparar e Deus precisa reformular a sua vida para você alcançar e chegar no seu destino profético. O lugar de promoção, de realização, de conquista, de plenitude, de vitórias é o que Deus tem reservado para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. É o que Deus separou para você que ama Ele. Ele conhece o seu coração. Você é uma pessoa muito boa. E é por isso que o invejoso, a invejosa, eles não entendem. Porque na sua vida Deus age no de repente, Ele te surpreende. Quando você menos espera, algo maravilhoso, muito bom acontece. Alguém chega no seu deserto para estender a mão, para te socorrer. Alguém chega com uma quantia. É um amigo, é um ente querido. E assim na sua vida, de glórias em glórias, de vitórias em vitórias, você tem vivido a bondade de Deus, tem experimentado o seu favor. Você sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sei que tem gente ainda que não alcançou o prêmio, não está no lugar de destaque. Já era para estar lá na frente. Já era para ter avançado. Já era para ter superado essa barra. Mas tem um peso aí no seu ombro. Tem um fardo. Tem algo te limitando, te trancafiando, te paralisando, te acorrentando. Mas eu profetizo que cadeias serão quebradas pela fé. Um grandioso desatar na sua vida. Deus vai acelerar algumas coisas na sua vida para você chegar com brevidade aonde Deus quer, porque Ele te escolheu. Ele te ama. Ei, não encurve a sua cabeça. Não se proche, se erga. Olhe para o alto. É Deus quem garante a sua vitória. E Ele tem resposta para o seu coração. Se esse vídeo apareceu para você, é porque Ele decidiu te honrar. Ele decidiu falar contigo. Ânimo, coragem, força. Deixa a glória de Deus se manifestar na sua vida. Está preocupado com o quê? Não temas. Ou você é da fé ou não é. Faça como Josué e Caleb. Eia, o Senhor nos chamou para conquistar. O Senhor nos entregou uma promessa. Você vai ficar do lado de quem? Dos murmuradores? Daqueles que se sentem fracos quando são ameaçados pelos gigantes, pelas muralhas de Jericó? Ou você vai ficar do lado de Josué e Caleb que foram inconformados com esse presente século, com esse mundo? Ei, deixa esse fervor, essa chama no seu peito se acender, porque no tempo oportuno, na hora certa, essa grandiosa reviravolta acontece. E você abraça, e você toma posse, você chega nesse lugar de realização, de conquista, de favor. Isso na sua família, na sua casa. Qual são as suas metas? Seus sonhos? Seus objetivos? Deus conhece o seu coração. Ele sabe qual é a sua preocupação. Ele sabe por que você não está dormindo bem, por que está ansiosa, aflita, por algumas perdas, por algumas necessidades faltas. Deus na tua vida é socorro bem presente. Ele vai agir de forma sobrenatural, você crê. Ele vai abrir as janelas dos céus. Ele vai te honrar. Uma ideia muda tudo. Um direcionamento profético. Deixa Deus falar contigo. E quando Deus abrir as portas, quando Deus te mostrar, quando essa chama se acender, então você vai para cima. Reaja hoje. Se levante. Deus te escolheu para conquistar, para romper em fé. Não esmureça, não. Não fique cabisbaixa triste com aquilo que você perdeu, com o que saiu da sua vida. Pessoas erradas que falaram mal de você, te caluniaram, te prejudicaram, te delegriram. Ei, entrega tudo para o Senhor. É Ele que te justifica. Deus não tosqueneja. Deus não falha. Ele vela em honrar a sua palavra. Ele vela em cumprir tudo aquilo que um dia Ele te prometeu. Se Ele falou contigo, vai nessa tua fé. Marte. Siga em frente. Porque é de glórias em glórias, de vitórias em vitórias, de bênção em bênção. Você vai colhendo aquilo que você vai semeando. E Deus chamou para conquistar. É uma ordenança do Pai. semeai. É tempo de você viver um tempo de colheitas extraordinárias. Porque ao que tem, lhe será dado. E ao que não tem, até ao que não tem, lhe será tirado. Isso é bíblico. Aquele que não tem nenhum talento porque não foi capaz de multiplicar, ele perdeu para aquele que tinha cinco. Ei! Um tempo de multiplicação na sua vida, um tempo de aceleração, um tempo de colheitas, de fartura, de prosperidade, de abundância. É o que Deus tem para você. Então não desperdice essas sementes que Deus coloca na sua mão. Deus dá a semente para aquele que é capaz de semear, para aquele que exerce, manifesta a sua fé. Qual o seu problema? Qual a sua área de dor? Aonde você vem sofrendo? Coloca tudo diante de Deus, se quebrante em uma oração e diga, Senhor, Tu podes, Tu sabes, me ajuda, me dê ânimo, me encoraje, me dê fé, me dê visão para que eu possa ver a porta de escape, a saída, a solução para o problema. Deus tudo pode e agindo Ele na sua vida, quem impedirá? Não tem inveja, não tem encantamento, não tem falácia, não tem obra contrária. O Deus do impossível te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Se erga hoje de uma vez por todas. Ânimo, tenha fé. Essa reviravolta vai acontecer com brevidade. Oh, aleluia, seu testemunho vai ser grandioso. Você está para viver a melhor fase da sua vida. Até os seus familiares não vão compreender, não vão entender nada, porque te viram abatida, prostada, desanimada, cansada. Foram tantas perdas, mas vão dizer, o Deus da restituição está com ele, está com ela. o aleluia, você vai superar. E como profeta do Senhor, eu já quero declarar portas abertas na sua vida. Escreva aqui, Deus vai fazer um reboliço na minha vida. Isso, já me segue, clica nesse coração, porque o Deus da providência vai agir na sua vida. eu quero estar todos os dias orando, intercedendo pela sua causa. Coloque o seu primeiro nome se você precisa de oração, tá bom? Vou estar orando e intercedendo pela sua causa. Você toma posse dessa palavra? Você recebe essa palavra profética? Então você vai compartilhar com no mínimo três pessoas, tá bom? Ânimo, coragem, fé, Deus é contigo e vai te honrar. Jesus te abençoe. Sua história será muito linda. seu testemunho vai ser grandioso.